E aqui pessoal é o QDC do local, é uma instalação antiga, dois disjuntores só, aqui em geral vai ter, aqui em geral tem, é um disjuntor para o circuito de chuveiro e o outro para a residência, para tomada, iluminação, tudo junto. Nesse vídeo eu vou falar a respeito da realidade de todos nós eletricistas no dia a dia, nas prestações de serviço. Além disso eu vou mostrar para vocês um vídeo completo, onde eu tive que adaptar a situação do cliente para realizar um serviço, de uma forma que atendesse as condições dele no momento, e que trouxesse ali um pouco mais de segurança, aproximasse ali um pouco, o máximo que eu conseguisse para dentro da NBR 5410, norma que rege a segurança nas instalações elétricas. E antes de eu mostrar para vocês o vídeo sobre a execução do serviço elétrico, nós temos que falar a respeito da realidade do eletricista. Por que? O eletricista nas maiorias das manutenções, intervenções, dos atendimentos ao cliente, ele vai se deparar com instalações elétricas antigas, que precisa de uma atualização, de uma adequação para que a instalação elétrica venha trazer mais segurança para os usuários dela. A maioria desses atendimentos, como o cliente, ele não tem o conhecimento, não tem uma visão da importância dessa segurança nas instalações elétricas, de uma instalação elétrica bem feita, bem dimensionada, feita corretamente por um profissional da área elétrica. Nós eletricistas, diante dessas situações, a gente conversa, orienta, numa linguagem que ele venha entender, que ele venha compreender melhor, e com isso ele venha se programar para investir, fazer o investimento, que hoje em dia não está barato, está caro as coisas, ele venha fazer esse investimento na instalação elétrica dele. E aí, eletricista, que eu queria dividir com vocês uma experiência, que muitas vezes, você também pode passar isso para os seus clientes, muitas vezes o cliente não vai poder investir de uma vez só na sua instalação toda, se puder, ok, melhor ainda. Caso não possa, aí entra a dica que eu passo para vocês. Vocês podem fazer essa atualização por etapas, isso mesmo, eu trabalho assim, quando eu me deparo com esse tipo de situação do cliente, ofereço a ele a trabalhar a atualização, a mudança por etapa. Por exemplo, você pode começar lá pelo padrão de entrada e os cabos que saem do padrão de entrada até o QDC para dentro da instalação. A maioria das vezes a instalação é antiga, já está ultrapassada, então você vai trabalhar com um novo dimensionamento. Então, ali você vai sugerir a mudança do padrão de entrada, em alguns estados é assim, uma alteração de carga, uma troca dos condutores da entrada, da alimentação de entrada, que venha suportar toda a demanda da instalação elétrica. A primeira etapa. A segunda etapa, nós já entramos ali dentro do local, começamos ali a partir do QDC, onde nós podemos ali, uma sugestão que eu passo para vocês, vocês podem atualizar por circuito, como por exemplo aí, fazer a substituição dos condutores que saem ali do QDC, e vai até o circuito do chuveiro, por exemplo também, os circuitos de tomada de uso geral, específica, da cozinha. Você pode ir fazendo por etapas, dessa forma fica mais fácil para o cliente alcançar por etapas. Ele fica mais fácil dele investir, porque acaba ficando mais em conta. Trocados os circuitos, acrescentados os novos circuitos, aí você vai para o quadro de distribuição. Você tem que trocar o quadro de distribuição, troque, faz a instalação dos novos disjuntores. Sobre IDR e DPS, o mais importante entre os dois para o investimento dele é o IDR. O interruptor diferencial residual é mais importante do que o DPS. Por etapas, você pode ir lá, instalar o DPS futuramente. Se instalar os dois ao mesmo tempo ali, ok, melhor ainda. A dica que eu queria passar para vocês, sobre a realidade do eletricista no dia a dia. Você pode atender o cliente de acordo com a necessidade dele, aproximando tudo para dentro da norma que rege as instalações elétricas. fazendo também por etapa. Dessa forma, você não perde o serviço. Dessa forma, o cliente, com essa visão, ele vai ficar mais fácil dele atualizar a instalação elétrica. Só vou mostrar o vídeo para vocês numa realidade que eu vivenciei, de acordo com as condições do cliente. Eu fiz a minha parte, de acordo com as condições dele, de aproximar-lhe o máximo possível para trazer mais segurança para a instalação dele. Acompanhe o vídeo completo. E aqui, pessoal, é o QDC do local. É uma instalação antiga. Dois disjuntor só. Aqui, em geral, vai ter. Aqui, em geral, tem. É um disjuntor para o circuito de chuveiro, e o outro para a residência, para a tomada, iluminação, tudo junto. Olha aí para vocês aí a situação do dia a dia. Canal Coisas de Eletricista. Mostrando para vocês aí a realidade do dia a dia, diante das instalações, manutenções. Olha esse quadro aí. Aí, pessoal, resultado final. De acordo com as nossas condições aqui. Nós temos barramento de neutro. Aqui os neutros dos circuitos. Aqui os condutores de fase de cada circuito. Temos agora disjuntor geral. Desenergizando o disjuntor geral para o tudo. Para o geral. É isso aí. É a melhoria dentro das condições aqui que a gente conseguiu fazer. Tudo já está funcionando, pessoal. Vocês podem ver, ó. No meu IDR. Vou apertar aqui o botão de teste dele. Olha lá. Já caiu a energia. Vou armar aqui novamente. Tudo está funcionando perfeito. Compartilhe esse vídeo em nossas redes sociais. Compartilhe com seus amigos. Deixe seu comentário aqui abaixo. Estarei acompanhando. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. E até o próximo vídeo do canal Coisas de Eletricista. Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau!